Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós vamos dar continuidade ao nosso livro de geografia, capítulo 3, Cidade e Qualidade de Vida, tá? Cidade e Qualidade de Vida. Então, nós paramos na página 199, foi explicado, e agora nós vamos para a nossa página 200, certo? A nossa página 200, ela mostra aí a mão na massa. A lista a seguir apresenta as 10 melhores cidades do Brasil, segundo a ONU. Essa lista leva em consideração o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que foi feito com base no Censo 2010. Então, aqui, gente, nós temos a primeira posição da cidade. A primeira é São Caetano do Sul, São Paulo. Depois, segundo, vem Águas de São Pedro, em São Paulo. Terceiro, Florianópolis, em Santa Catarina. Quarto, Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Quinto, Vitória, no Espírito Santo. Santos, em São Paulo, que é a sexta. Sétimo, Niterói, Rio de Janeiro. Oitavo, Joacabá, em Santa Catarina. Nona, Brasília, Distrito Federal. E décima, Curitiba, né? Então, pessoal, aqui é o Índice de Desenvolvimento Municipal, certo? Então, o melhor lugar, no caso de 2010, que foi feita essa pesquisa, no caso, os três primeiros, né? São Caetano, a Águas de São Pedro, que é de São Paulo, e Florianópolis, né? Então, vamos completar aqui esse exercício que tem na página 200, tá? Observe as unidades federativas em quais regiões brasileiras as dez melhores cidades do Brasil estão localizadas. Então, né? É Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Então, é a letra C, tá? Vou pegar aqui um... Marcar aqui a letra C, ver se é possível. Ah, não está disponível. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consegui pegar o lápis. Ah, agora deu certo. Pronto. Então, gente, ó, você marca, né? A letra C, tá? A letra C, tá bom? Então, vou só pegar uma borrachinha aqui que eu fiz uma sujeira só aqui, tá? Então, gente, vocês vão marcar, ó, a letra C, tá bom? Então, a letra C, que é Sudeste, Sul e Centro-Oeste, certo? A segunda pergunta, a unidade federativa em que você mora, tem alguma cidade entre as melhores para você? Caso não tenha, o que você pensa a respeito disso, né? Então, gente, isso é você refletir e destacar alguns motivos a respeito do fato da cidade, né? De sua unidade federativa estar ou não entre as dez melhores de viver. Aqui, nesse caso, não tem, nossa, né? Mas, aqui, se tivesse feito uma pesquisa, né? Você pode pesquisar na internet qual é o quanto ela está, né? Quem mora em Fortaleza, lógico, aqui, né? Qual o lugar que ela esteja, né? Em sua opinião, o que é uma boa cidade para viver? Ah, então, aqui, você lembra que a gente conversou lá no início do capítulo, né? Uma cidade boa para se viver é ter as condições, né? Para que a população viva bem, né? No que pode ser possível, né? Ter os bens públicos, não ser todos cuidados, ser cuidados, né? Para a gente usufruir, né? Então, é isso. É poder viver tranquilo, numa cidade tranquila também, né? Em sua opinião, o que é uma boa cidade para viver, né? É ser uma cidade, para mim, é ser uma cidade... Uma cidade tranquila, não tranquila, que eu digo totalmente que aqui não é, né? Mas tranquila, né? Que a gente possa poder, possa andar, né? Nessas condições, né? Ser cuidada, ser cuidada com a maneira... De que maneira cuidada, né? De que maneira cuidada, né? No caso, é... Ter água encanada, né? É... Limpar, né? Os lixos da rua, né? Ter um policiamento, entendeu? Policiamento... Ser segura... Com policiais na rua, né? Com policiais na rua... Com policiais na rua... Com policiais na rua... O que mais? Né? É... Limpar o lixo da rua, né? Cidade limpa... Cidade limpa... Né? 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 É... Condições de morar, né? Né? A... Como é? Ser cuidada, ser limpa, ser segura, ser tranquila, né? Isso é uma boa cidade para viver, né? Na minha opinião, né? É... É... Poder sentir, né? Que nós estamos num lugar seguro, né? Lugar limpo, lugar tranquilo... Não é isso? Ter água encanada, não é? É... Ter... Ter esgoto, né? Rede de esgoto... Então, tudo... E outras coisas mais, né? Eu vou ter só essas daí, tá bom? É... Você pode colocar outras se você quiser. Na cidade em que você mora, a população tem uma boa qualidade de vida? Cite algumas características dessa realidade. Bom... É... Depende, né? Depende... Né? Da renda... Vou botar assim. Da renda familiar. Porque se a pessoa tem uma família, né? Uma renda... É... Familiar. Se a pessoa tem uma... Uma renda familiar boa, Ela consegue viver bem. Se a pessoa não tem... Se tiver dificuldade, né? Que não tenha... Ela... Com certeza ela vai ter dificuldade pra viver, né? Então, eu acho assim. Ela depende... Depende... Né? Depende. Eu vou botar depende. Vírgula. Né? Vírgula. Né? Depende. Não. Depende... É... Vou deixar assim. Depende da renda da família. Depende da família, né? Mas muitas... 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 Muitas pessoas... Muitas famílias... É... Não tem... Por quê... Né? Por quê... As dificuldades... Né? De não ter emprego, né? De não ter emprego. De não ganhar bem. De não ganhar... De não ganhar o suficiente. Quer dizer... Isso tudo, né? Ocrasão da pessoa não tá vivendo bem. Eu botei assim. Ela depende da renda familiar. Muitas não... Porque as dificuldades... Quais são as dificuldades? Muitas não. Vírgula, né? Por quê? Né? As dificuldades... Por conta das dificuldades... Né? Eu vou estar aqui. Por conta... Das dificuldades... Dificuldades... Das dificuldades... De emprego... De não ganhar bem, né? As pessoas não têm um emprego. Não trabalham. Aí dificulta, né? Ou perder o emprego. Né? Então tem que ver muito. Depende muito. Aqui nós vamos agora... Nosso papel como cidadão. Nós temos aqui. Como observou ao longo desse capítulo que vários órgãos públicos são... Né? Vou botar mais pra cá. Poupa. Né? Mas são responsáveis por cuidar da cidade onde vivemos. Mas será que eles são os únicos responsáveis? Qual é o papel com o cidadão? Como podemos participar ou colaborar com os cuidados com a cidade? Não sujando. Né? Não sujando. Colocando os lixos no lugar correto. Né? Na... É... Mantendo, né? Não poluindo. Quer dizer, a gente tem que contribuir por muitas coisas. Né? Todo cidadão também deve zelar pela qualidade de vida na cidade. E justamente, concordo. Começando pela própria casa. Passando para outros espaços como a escola, o parque, a rua, etc. Você consegue pensar em boas atitudes que possam nos ajudar a cuidar da cidade? Sim. Por exemplo, olha só. Isso aqui é bueiro, gente. É lixo. O pessoal joga lixo na rua. Não pode. Tem que jogar o lixo no lugar correto. Onde é? Na lixeira. Né? No saco. Né? Um rolado. Para quando o lixo passar, recolher. Caminhão do lixo. Você consegue pensar em boas atitudes, você consegue pensar em boas atitudes? Os insetos nos mosquitos, né? As doenças através dos bichinhos, né? Os insetos. Outra boa atitude é cuidar das áreas públicas, como parque, praça e não danificar a natureza. E os equipamentos que estão disponíveis para todas as pessoas. Aqui, de olho no local. Pense em atitudes suas, de sua família, que ajudam na qualidade de vida, né? A qualidade da cidade onde moram. No espaço a seguir, represente essas atitudes em desenho. Pronto. Então, você vai desenhar aqui. Né? O que você faz com a sua família para ajudar, né? Para contribuir, né? Na manutenção da cidade onde você mora. Canais de comunicação. Para se alcançar a qualidade de vida digna para a população das cidades, também é importante que o cidadão possa decidir e opinar sobre como essas condições são oferecidas e executadas. Por meio da participação social da população. Pode fiscalizar o uso dos recursos públicos, participar de consultas públicas para a criação de novas leis. Acompanhar o trabalho do prefeito, dos vereadores e dos secretários, entre outros, entre os canais de comunicação. Que o cidadão pode utilizar, está o portal da transparência. Que informa as contas públicas e aplicativos de celular. Que informam o valor e o andamento das obras de infraestrutura nas cidades. Muito bem. Aqui nós temos uma atividade que na página 202, 203 na realidade, que você pode escrever aí, tem o seguinte, com a lupa na mão. Acesse o site oficial da prefeitura da sua cidade e faça uma pesquisa para encontrar os canais de comunicação que estão disponíveis, caso a população queira entrar em contato. Resiste no espaço abaixo, no espaço a seguir, os canais de comunicação que formam, o que foram encontrados e a finalidade de cada um. Então, gente, o que você pode abordar aí, as diferentes meios de comunicação que a população pode usar para ter informações como, ou fazer reclamações. Aí você vai botar críticas, sugestões, elogios sobre os serviços públicos oferecidos no município. E é para deixar muito claro, para vocês saberem, que os canais podem mudar o município através da sua participação. Esse conteúdo, ele é muito importante vocês saberem, que ajuda a exercer a forma da cidadania, exelar pela qualidade de vida, de onde você mora, incentivar também, saber que as pessoas estão cobrando, estão participando, estão vendo o que está sendo feito. Então, nós vamos agora para a nossa página 204. Na página 204 é para você marcar se é verdadeiro ou se é falso as alternativas. Tá bom? Essa página é a página 204 com a mão na massa. Então, vamos lá. Graças às boas condições das cidades, nenhuma pessoa mora nem em área de risco, como os murros, que podem ter deslizamentos na terra. Se é verdadeiro de terra, se é verdadeiro ou é falso? Se é falso. Muito bem, falso. Próxima, água tratada e coleta de esgoto são importantes para que uma cidade tenha qualidade de vida. Muito bem, é verdadeiro. Os cuidados para evitar a dengue foram muito importantes e foi por causa deles. Não temos mais casos dessa doença em nosso país. Isso é verdade? Não é falso. Então, você bota falso. Né? Pronto. Falso. Próximo. Os governos têm grande participação no cuidado com a qualidade de vida das cidades. Mas a população também tem que fazer suporte. Se é verdadeiro ou é falso? Muito bem. Verdadeiro. Muito bem. Justifica as alternativas incorretas da questão anterior. Então, foram duas, né? Então, a primeira alternativa é falsa. Aí, por quê? Depois, infelizmente, algumas pessoas moram em lugares... Em lugares... Em lugares... Em lugares... Em lugares... Perigosos... Perig... Perig... Perigosos. Como morro... Como morros... Morros... Onde pode ocorrer, 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 deslizamento, deslizamentos. Muito bem. Já a próxima que é, qual é a outra que é falsa? A terceira, né? Já na terceira, pessoal, é falsa, pois a dengue... Vou botar um ponto aqui, que é para colocar... Que é para dizer a questão, né? Aqui nós temos outra questão que é falsa, porque... Pois a dengue... Pois a dengue... Ainda é bastante... Ainda é bastante... Presente... Em nosso... Em nosso... País... País... Certo? Essas são as respostas. Terceira questão. Uma comunidade de bairro ou município unida e bem organizada, terá mais facilidade ou mais dificuldade para ter seus pedidos atendidos pelas autoridades locais? Porque, sim, elas vão ser, sim, muito mais atendidas, né? Então, a importância de participação da população... Vou botar aqui... A importância... A importância... A importância da participação... Da população... Opa! População... A importância da participação da população na vida... Na vida da cidade... Da cidade... Né? Deve... Deve... Deixa a maria... Deve... Deve... Deve também avaliar... Deve... Também... Avaliar a importância da comunidade. A importância da comunidade. A importância da comunidade. Comunidade e saber que a união, gente, que a união das pessoas é mais eficiente. Comunidade eficaz para resolver problemas. Problemas. Tudo bem. Certo? Vamos para a quarta e última. A quarta é o seguinte. Conhecer os problemas da comunidade, do bairro, da cidade ajuda as pessoas a votarem preocupadas com o bem comum. Porque, sim, com certeza, sobre a importância do voto, nós temos que refletir sobre a importância do voto. E sobre o fato de que conhecer a realidade, conhecer a realidade, a realidade de seu espaço, de seu espaço, próximo, o ajudará, o ajudará a escolher. A escolher uma pessoa, uma pessoa que contribua, que contribua, contribua, contribua para a comunidade, para a comunidade, contribua para a comunidade, contribua para a comunidade, o bairro, o bairro ou a cidade. Pronto, gente. Nós finalizamos esse capítulo, qualidade de vida. E na próxima aula, nós já vamos iniciar com o capítulo 4, planejamento urbano. Tá bom? Então, nós ficamos por aqui com as nossas atividades, com as nossas explicações desse capítulo. Tá bom? Então, até as próximas aulas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Se cuidem. Tchau, tchau.